A atriz e cantora de 36 anos mostrou que está de bem conforme a física. Cleo Pes partilhou uma fotografia sensual, em que surge de fato de bem cor de rosa numa cascata. Com a bunda ralada de tanto fazer pós no chão da bica na fazenda, venho aqui apresentar meus 10 quilos a mais. De costas porque eu estou amando minha bunda grande, também porque a bunda dálgica e porque minha bunda de fora é uma estética e não um atestado de caráter. Idem sou sexy sem ser vulgar. Eu sou o que eu quiser quando eu bem entender. Escreve-te que eu. Da imagem está a fazer o doírio dos fãs e já tem meio milhão de gosto. A atriz e cantora sempre falou sem pudores sobre o aspecto físico e, em 2017, permitiu publicamente ter feito uma plástica ao nariz. Mudou o tanto que eu queria. Deu uma refinada. O médico falou que ainda vai refinar mais. Ainda não está exatamente como eu queria. No entanto, negou ter colocado enchimento nos lábios. Cui Pires é filha da atriz Glória Pires e do músico e do ator Fábio Júnior. Foi casada durante dois anos com o homerista João Vicente de Castro, do Partido de Amor Porta dos Tubos.